Começamos? Aê, estamos ao vivo no nosso Direto do Forno, hoje aqui de Brasília. Vocês sabem que nós estamos fazendo toda semana o Direto do Forno, o Direto do Forno é esse programa onde a gente, com mais um trocadilho, tem o café com bolos, agora é o Direto do Forno, onde a gente fala como foi a semana parlamentar aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara, o que a gente tem feito. E hoje estamos fazendo aqui do meu gabinete, em Brasília, porque a sessão se prolongou, acabou agora há pouco, então estamos por aqui ainda. E vocês que estão vendo aqui atrás, Madeira Kikupim não roi, eu ganhei esse estandarte do meu tio Getúlio e da minha tia Janderilde, quero agradecer muitíssimo. Madeira Kikupim não roi, faz referência a uma expressão do grande Ariano Suassuna, e é um bloco carnavalesco de Pernambuco, Recife, e botei aqui, eles fizeram uma homenagem, uma personalizada, vou mostrar para vocês. Madeira Kikupim não roi, essa imagem bonita, meu nome aqui embaixo, então eu deixei ela aqui na parede do meu gabinete. Porque nós somos isso, que orgulho de ser uma Madeira Kikupim não roi, de princípio a gente não abre mão. Vê aqui a turma que está entrando, Eulina Oliveira, boa noite, Eulina. Rapaz, né? A Marina, isso nem deu para ver aqui, que está muito rápido, falou do chupetinho. André, orgulho, valeu André, estamos juntos. Antônio Caetano, seguindo de Minas, valeu a todo o povo de Minas. Minas, aliás, nós precisamos lembrar, elegeu o deputado bolsonarista, mas ele elegeu o Lula. O Lula ganhou em Minas Gerais no segundo turno, é importante dizer. Grande Nil Félix, Nil, secretária de Cultura de Itabuão da Serra, minha amiga Nil, grande lutadora, vai ser vereadora de Itabuão da Serra em 2024. Valeu, Nil, obrigado por estar acompanhando aqui a nossa live direto do forno. Um alô para Altamira parar, vamos que vamos. Enfim, vários comentários aqui da turma que está entrando. Para quem está vendo pela primeira vez essa live direto do forno, a gente faz toda quinta-feira, no final da tarde, por volta das seis horas da tarde, como dizia o Jô Soares, ele tinha um programa, isso faz uns anos, denuncia a idade, o Jô tinha um programa que era o Jô Soares 11 e meia, ele falava pontualmente às onze e meia, começava meia-noite, meia-noite e meia, o programa do Jô. A nossa live é mais ou menos assim, porque ela depende do fluxo aqui no Congresso, do horário que termina a sessão, do horário quando eu vou para São Paulo à tarde, que o voo chega, do trânsito na 23 de maio, na Marginal, quem é de São Paulo sabe do que eu estou falando. E a gente retoma sempre a pauta da semana. Vamos ver qual é a nossa pauta de hoje? Alguns temas que entraram na semana. Primeiro, é importante dizer que amanhã ou sábado, há toda uma controvérsia do dia do golpe militar de 64, 31 de março ou 1º de abril, se completa mais um aniversário do golpe de 64. E esse aniversário tem uma, digamos, uma questão especial, porque nos últimos quatro anos, o Ministério da Defesa, o governo federal comemorou a data do golpe. O golpe tinha memorandas, era publicado no Diário Oficial, tinha comemoração do golpe de 64, como se ele fosse um grande acontecimento positivo da história brasileira. Então, essas comemorações foram suspensas este ano pelo governo Lula. Não haverá comemoração das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, sobre o golpe de 64. Isso é muito importante. Aqui na Câmara, a gente fez um pronunciamento sobre o golpe, lembrando dois casos que essa semana vieram à tona. Um deles foi o julgamento da Volkswagen. A Volkswagen, no tempo da ditadura, ela é, enfim, acusada e com muitas bases de ter atuado ilegalmente, criminosamente, em dois flancos. Primeiro, na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, ela perseguiu trabalhadores sindicalistas e entregou eles para a ditadura militar, para serem torturados para a ditadura. E responde por isso. E a Volkswagen também mantinha uma fazenda para a criação de gado no Pará e manteve trabalho análogo à escravidão nessa fazenda. E ela está sendo julgada. Hoje teve uma audiência na terça-feira, antes de ontem, no Ministério Público Federal. Nós estamos acompanhando isso, nosso mandato está acompanhando e divulgamos isso. E o segundo fato foi, ao que aconteceu hoje, que eu tive a oportunidade, não consegui ficar até o final, mas participei lá no Ministério dos Direitos Humanos, foi reinstalada a comissão da anistia. E há dois dias do aniversário do golpe, isso é muito simbólico. Foram deferidos pedidos de anistia que tinham sido julgados da pior maneira possível, vocês imaginam, durante o governo Bolsonaro. Dentre esses pedidos definidos, foram quatro hoje, tal do meu companheiro, amigo, deputado Ivan Valente, a quem eu quero homenagear. O Ivan foi um lutador contra a ditadura militar, foi perseguido, foi preso, foi torturado, segue lutando hoje contra o autoritarismo. E o Ivan hoje recebeu a anistia e um pedido oficial de desculpas do Estado brasileiro. Uma reparação. Isso foi importantíssimo. Depois a gente vai botar na nossa rede social, acompanha esse vídeo, no pedido oficial de desculpa da presidenta da comissão da anistia para o Ivan. Foi muito bonito, foi um momento emocionante, simbólico. Então, essa semana foi marcada por isso. Outro ponto que marcou essa semana em Brasília, para quem não é de Brasília, nem deve ter sabido o que aconteceu, mas a que marcou muito foi a tal da marcha dos prefeitos. O que acontece, gente? Todo ano, nesse período, durante três dias, tem a marcha dos prefeitos. Vêm prefeitos do Brasil inteiro, dos 5.500 e tantos municípios, vêm para cá com vereadores e não sei o quê. Aqui a Câmara fica um fuzuê danado, eles se reúnem no Centro de Convenções Unidas e Guimarães, para trazer a demanda dos municípios. Eu encontrei vários prefeitos, sobretudo no Estado de São Paulo, vereadores, conversando, tiramos foto, apresentaram as demandas das cidades. E nós fizemos um discurso também na tribuna, que está na nossa rede, sobre um debate urbano no Brasil, a necessidade de retomar uma política urbana com sustentabilidade, com projeto para as cidades, com transição para mobilidade verde, com redução de distâncias, aproximando local de trabalho e local de moradia. E isso nós vamos buscar incorporar na medida provisória do Minha Casa Minha Vida, que vai começar a tramitar agora, logo depois da Páscoa, começa a tramitar a medida provisória na comissão mista, Câmara-Senado, e nós estaremos lá e vamos buscar pautar essas questões. Moradia com energia solar, moradias mais próximas dos polos geradores de emprego, de onde tem serviços, de onde tem infraestrutura, isso é essencial. E isso a gente está trabalhando aqui, é parte do nosso trabalho no Congresso Nacional. Outro ponto, esse vocês devem ter acompanhado. Esse eu estava vendo a turma falando nos comentários no começo, vocês devem ter acompanhado a sessão da CCJ, em que chamaram o Flávio Dino. Meus caros, foi sensacional. Os bolsonaristas resolveram entrar numas, juntaram aquela horda, aquela turma deles, olha aí, olha aí o Flávio, Flávio de Pochado, juntaram aquela horda nas comissões e começaram, nós queremos convocar os ministros, queremos trazer os ministros do Lula, o Flávio Dino tem que se explicar o que ele foi fazer na favela da Maré, tem que se explicar do 8 de janeiro e por aí vai. Qual foi a tática? Que nós, eu estou como líder do pessoal aqui na Câmara e com parte da base do governo, a gente reuniu os líderes da base do governo e falou, olha, os ministros podem vir e devem vir, a gente não deve nada a ninguém. Então vamos organizar um cronograma de vinda dos ministros para comissões. Gente, só um minutinho que está me ligando aqui. Opa, já caiu aqui, o líder Antônio Brito do PSD, depois vou retornar para ele. Viu, Brito, se eu estiver assistindo, depois eu retorno, que a gente tem que tratar justamente da comissão do Minha Casa Minha Vida. Enfim, e o Flávio veio para a CCJ e deu um show. Aliás, o despreparo dessa turma bolsonarista aqui no Congresso, gente. Olha, eu sei aqui pelo meu gabinete. Vou contar uma coisa para vocês aqui no meu gabinete. É que nós estamos no anexo 4, no nono andar da Câmara. Se olha os vizinhos, está cheio de bolsonarista nesse gabinete aqui. Capitão não sei o quê, Pazuello, Zé Trovão. Aqui no corredor, eu estou cercado. Tem até o pessoal do gabinete aqui botou um sal grosso no cantinho, um dente de alho. Ali tem uma espada de São Jorge, ali no canto, para poder proteger aqui, a gente conseguir garantir um bom ambiente. Mas lá eles tentaram atacar o Flávio, atacar o Flávio. Tem algum trecho aí das respostas do Flávio, Daniel Oliva, que está aí? Saudar o Daniel Oliva e todo mundo da nossa equipe, o Paiva. Até o Diego, que está aqui atrás também. Vou saudar o Diego. Não sei se tem algum trecho para a gente botar das respostas do Flávio. Ah, dois minutinhos, é isso? Essa foi a resposta do Daniel. Respondeu na tela, sensacional. Daqui a pouco entra. O Flávio foi muito bem, foi desmistificando, batendo ponto a ponto dos bolsonaristas, um deles que tentou falar lá do Jus Brasil. Nem sei, sabe? O Jus Brasil é um site que, qualquer coisa, se você foi candidato, vai estar lá o seu registro de candidatura, você é citado no Jus Brasil, pela justiça eleitoral. Você foi autor de um processo, testemunha de um processo, réu de um processo, quem é de seja, vai estar lá. Aí eles pegaram o nome do Flávio no Jus Brasil, com um despreparo sensacional, deu duzentos e tantos. Lógico, o Flávio foi juiz. O Flávio já entrou com ações por danos morais e várias coisas. Flávio, você responde a duzentos e tantos processos. Meu Deus do céu, foi um negócio inacreditável. Trechos aí bem memoráveis. Bom, daqui a pouco a gente vai botar o livro, já dá para botar, já dá para botar o trecho do Flávio, ele vai? Então bota aí, porque isso aí eu faço questão de rever. Tá mudo, produção? Tá mudo, deixa para a próxima. A maioria, aliás, já deve ter visto esse vídeo. O povo brasileiro está nos assistindo. Pessoas estão nos assistindo. Um deputado da CCJ da Câmara, dizer que pesquisou no Jus Brasil, dizer que pesquisou no Jus... Gente, dizer que pesquisou no... Ah, essas foram as interrupções dos bolsonaristas na sessão, que aconteceu várias vezes, mas mesmo assim não conseguiu. O Jus Brasil, deputado, quando bota o nome, quando bota o nome, não aparece os nomes de quem responde a processos. Aparece o nome de quem pediu o direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem foi requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se emprestou contas à justiça eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. Olha o capele lindo lá atrás. E, com a heftas alturas, deputado, dizer que o base no Jus Brasil, que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos. Para por aí, Leléo. Para por aí, que já deu, já deu. O Flávio foi muito bem. Tem vezes, gente, que não dá. O negócio é tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo, que a gente precisa ir para o deboche, porque não dá conta. Não dá conta. Então, Flávio, foi muito bem. Parabéns. Eu estava lá na CCJ, fiz uma pergunta para ele também e acompanhamos. Os bolsonaristas, eles querem, aqui na Câmara, reproduzir o cercadinho do Palácio do Alvorada. Mas não estão conseguindo. Até porque são minoria. É uma minoria barulhenta e sem argumento, desqualificada, como ficou claro agora na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Outro ponto que a gente trouxe aqui para a Câmara essa semana, o nosso mandato, é a questão do aeroporto de Congonhas. Não sei se você está acompanhando, você que está assistindo a gente. O aeroporto de Congonhas, que é o mais movimentado do país, o Bolsonaro privatizou ele, foi num lote de concessões com mais 10 aeroportos, no fim do ano passado. Quase no apagar das luzes do governo. E por um preço muito abaixo do valor do aeroporto de Congonhas. Mais do que isso, a concessionária, a empresa que ganhou, que é uma estatal espanhola. Isso eu acho sensacional. No Brasil, se construiu essa demonização de tudo que é público. O público não presta, o estatal não presta, o privado é limpinho. Se criou essa ideia. As lojas americanas que o digam, o lema, os acionistas das americanas. Mas se privatizou o aeroporto de Congonhas, dizendo que o estatal não funciona. Mas quem comprou? Uma estatal espanhola. Ou seja, então, a estatal da Espanha pode comprar e assumir o aeroporto de Congonhas. E essa empresa espanhola, a ENA, enfim, está querendo pagar com precatórios, tem um monte de coisa. Mas um dos pontos que a gente se atenta, para quem mora perto de Congonhas, toda aquela região, Moema, Jabaquara, Saúde, todo o entorno do aeroporto de Congonhas, que é um aeroporto totalmente urbano, quase no centro de São Paulo, o aeroporto de Congonhas, pode ter, e por isso entraram com a ação na Justiça, consequências, porque vai aumentar o número de voos, tem um monte de problema, vai congestionar mais a Washington Luiz e a 23 de maio. Então, nós entramos nesse debate, vamos reunir com o presidente da ANAC, com o ministro Márcio França, dos portos e aeroportos, para a gente buscar como dá para rever esse cenário. Nosso mandato vai entrar nisso. E essa semana a gente começou a votação das MPs, as medidas provisórias. Eu não sei se você estava acompanhando a imprensa, estava dando muito isso. Estava uma briga danada em relação às MPs. Por quê? As medidas provisórias são projetos que o governo tem atribuição constitucional, ele manda para o Congresso Nacional, e a partir desse momento que o presidente da República assinou, elas começam a valer. Essa é a diferença de uma lei. Um projeto de lei, ele só começa a valer depois que ele é aprovado no Parlamento. A medida provisória tem o efeito de urgência. Então, ela entra, o presidente assinou, ela começa a valer. Só que, como diz o nome, ela é provisória. O Congresso tem até quatro meses para aprová-la. Se ela não for aprovada, caduca. Ou seja, deixa de valer depois desses quatro meses. E o governo Bolsonaro ainda tinha medidas provisórias que não tinham sido votadas no Congresso. E o governo Lula fez várias. Da reestruturação dos ministérios, da recriação do Minha Casa Minha Vida, da recriação do Bolsa Família, do CARF. E essas medidas estavam com um problema numa disputa entre Câmara e Senado. Qual seria o procedimento de votação? Se ia ser o procedimento que ainda estava valendo na pandemia, ou se ia retomar para as comissões mistas, que era o procedimento pré-pandemia. Enfim, está se chegando a um acordo em relação a isso. Algumas medidas provisórias vão para comissões mistas. O que é uma comissão mista? É de deputados e senadores, juntas às duas casas do Congresso Nacional. E outras medidas provisórias vão virar projetos de lei com urgência constitucional, que o governo federal vai fazer. Mas, enfim, não vou detalhar isso, senão a gente fica aqui duas horas em questões técnicas do Legislativo. Mas, essa semana, foram votadas várias medidas provisórias, ainda do governo Bolsonaro. Foram medidas, via de regra, com menor relevância. Por exemplo, a MP 1142, de 2022, era uma coisa muito pontual. Era autorizar uma contratação que já havia sido feita de funcionários da saúde no Rio de Janeiro. Uma outra, 1149, uma de pedidos de indenização, taxas de serviços metrológicos. Não são temas de grande impacto nacional que foram para as MPs. Teve algumas hoje que, inclusive, nós votamos contra, o pessoal votou contra, em relação ao tema ambiental. Vocês sabem que o tema ambiental, quando entra aqui, é pesado. Porque aqui, meus caros, tem uma bancada ruralista que é forte, que se cria, que quer aumentar lá o desmatamento, a plantação de soja em área de preservação. Então, houve uma MP ambiental. Uma outra que dava... Prorrogar a isenção fiscal para multinacionais. Pelo amor de Deus, pô. Precisamos de dinheiro para aumentar o salário mínimo, não para isenção para multinacionais. Então, essas foram votadas aqui hoje. E nós tivemos duas iniciativas, essa semana, aqui no Congresso. Na Câmara. Nossa. Uma baita vitória, batida dos tambores. Nós conseguimos as assinaturas que precisavam, se não me engano, 257. Ou seja, metade da Câmara assinou do requerimento de urgência para o nosso projeto de lei das cozinhas solidárias. Eu já falei desses projetos aqui no Direto do Forno. Um projeto incrível, que eu tenho muito carinho por ele. que foi construído a muitas mãos, com quem estuda, atua no tema, com a turma do concerto. As cozinhas solidárias foram iniciativas que o MTST fez durante a pandemia. E várias organizações também fizeram nos seus locais, distribuindo comida para quem mais precisava. Para a gente que tinha fome. Hoje nós temos 34 cozinhas solidárias do movimento de luta por moradia do MTST no país. E outras tantas que se organizaram de forma independente. E que são mantidas na raça, na doação. E nós decidimos fazer uma política pública de cozinhas solidárias. Ou seja, que o governo estabeleça isso como uma política prioritária de combate à fome. O Lula foi visitar uma dessas cozinhas no ABC Paulista, em Santo André. Topou. A gente construiu esse projeto com o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social. E essa semana a gente completou as assinaturas que faltavam para o projeto ir a plenário em regime de urgência. Então, assim que passar a Páscoa, quando retomar as sessões, eu vou insistir muito para botar a votação da urgência, já com as assinaturas, e depois do mérito, e a gente aprovar o nosso primeiro projeto de lei do nosso mandato, o PL das Cozinhas Solidárias, de combate à fome no Brasil. Então, essa semana foi importante para isso. E uma outra, alguns vão gostar, outros não. Mas eu vi uma coisa. Estava tendo sessão solene na Câmara, que é uma coisa totalmente simbólica, de fazer homenagens. Nós tínhamos uma sessão solene para a Marielle, no 14 de março, que completou cinco anos do assassinato dela, e começou a ter sessão solene de clubes, valorizando as tradições de clubes de futebol. Já tinha marcado uma do Vasco, já tinha tido uma do Flamengo. Então, nós protocolamos uma sessão solene, vai acontecer em setembro. Fizemos um protocolo essa semana do Corinthians. Pretendo trazer aqui Casa Grande, Juca Kifuri, Crack Neto, Duílio, Basílio, Duílio, presidente do Corinthians atualmente, Dilson Monteiro Alves, pai do Duílio, grande Adilson, da democracia corintiana, para a gente fazer essa sessão solene, fizermos o protocolo. Bom, gente, seguindo aqui, você sabe que aqui, essa nossa live é o velho ditado, matar a cobra e mostrar o pau. A nossa live, eu estou aqui repassando, a partir de um roteirinho, tudo o que a gente fez ao longo dessa semana é uma prestação de contas. Eu acho que tem que ser assim. Mandato popular precisa ser transparente. Não adianta só aparecer a cada quatro anos, falar. Eu acho que toda semana nós estamos aqui dizendo o que a gente faz. Falando do trabalho do nosso mandato, falando das iniciativas políticas, ouvindo o hater aqui nos comentários, ouvindo quem gosta da gente aqui nos comentários. Nós temos que fazer política de um outro jeito. Sempre defendi isso, sempre pratiquei isso no movimento social, e agora, como deputado, não vou fazer diferente. Então, outra coisa que foi importante, nós fizemos duas reuniões com ministros essa semana. Eu me reuni com o ministro das cidades, na terça-feira, o Jader Filho, foi um excelente papo sobre o Minha Casa Minha Vida e política habitacional. Conversamos sobre Minha Casa Minha Vida. Olha uma fotinho aí da reunião com o ministro Jader Filho. Como eu disse, é matar a cobra, mas é o pau. A reunião com o ministro Jader Filho. Bom papo sobre projetos de São Paulo, a obra que nós vamos começar da Copa do Povo em Itaquera, sobre a Vila Nova Palestina, um terreno já, uma ocupação de dez anos em São Paulo, que nós estamos repassando para o Minha Casa Minha Vida, por dificuldades com a prefeitura da cidade. Mas, enfim, foi um papo muito produtivo com o Jader. E reuni ontem também com o ministro Márcio Macedo. Tem foto também, ô, Oliva? Tá aí! O ministro Márcio Macedo lá no Palácio do Planalto, é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Levei duas demandas e dois grupos para o Márcio. Um, esse senhor de cabelo branco aí no canto, é o Jorge Abraão, olha ele aí, junto com o Igor, que são do Instituto Cidades Sustentáveis e da Rede Nossa São Paulo, fizeram um trabalho extraordinário de dados, os ODSs, do desenvolvimento sustentável, de mapeamento de dados por município, para que a gente possa ter um parâmetro de planejamento das políticas públicas em cada município do Brasil. Eles tinham apresentado para mim, eu achei fantástico, falei, eles também falam, vamos apresentar para o governo federal, falei, vamos construir nessa reunião com o Márcio, vamos apresentar para o ministro das cidades agora e depois para o presidente Lula, que isso pode ajudar muito no monitoramento das políticas públicas no Brasil. Então, agradecer também a turma do Instituto Cidades Sustentáveis. E levamos também o pessoal da Internacional Progressista, está aí a Aline e o Fred, que foram para a reunião, vai ter um encontro, vocês sabem que a extrema-direita tem se organizado internacionalmente, as redes, os bots, as fake news, eles se organizam, fazem os encontros internacionais deles, e se criou uma organização, que eu sou membro do conselho dela, também aqui no Brasil, o Fernando Haddad é membro, o Celso Amorim é membro, que se chama Internacional Progressista, que reúne lideranças do campo progressista, do mundo todo. A Internacional Progressista vai fazer o encontro do seu conselho com mais de 200 lideranças mundiais, ex-presidentes da República, presidentes da República, lideranças de vários lugares, aqui no Brasil, e nós vamos conversar sobre esse encontro com o ministro Márcio Macedo, para que o governo também seja, enfim, parceiro nesse processo de organização, esteja acompanhando esse processo de organização. Fizemos outros encontros, recebi aqui no meu gabinete a embaixadora do Líbano, veio conversar sobre a frente parlamentar, solidariedade ao povo libanês, que nós vamos apoiar também aqui no Congresso Nacional, várias coisas. Opa, está ali o Zé Benedito, eu estou vendo aqui alguns comentários que passam na tela, tenta botar o Zé Benedito aí. Deputado Boulos, dá uma força no Ministério das Cidades para financiamento da casa própria, para professor e professora, com certeza. Nós temos que ter um olhar para os servidores e para os profissionais de educação, por suposto. Minha Casa Minha Vida tem várias faixas, tem a faixa dos mais vulneráveis, que é a faixa 1, tem a faixa 2, tem a faixa 3. Então, conta com a gente, Zé Benedito, com o nosso mandato, eu, como professor, não poderia me agir de forma diferente, para que a gente construa essa linha dentro do Minha Casa Minha Vida, nós vamos brigar para isso aqui na Câmara. Muito bem, gente, esse foi corrido em 25 minutos, uma semana em 25 minutos de resumo. Mas eu queria mostrar algumas coisas para vocês, não dá para a gente fazer uma live hoje sem falar disso. Hoje, o fujão voltou. Vejam vocês, Bolsonaro estava há três meses lá em Miami, em Orlando, na Disney, lá nas férias, com medo de ser preso e tal. Voltou! E o Bolsonaro saiu uma matéria ontem, não sei se vocês estão conseguindo ver, Bolsonaro volta ao Brasil nesta quinta e espera a multidão em aeroporto. Mas, uma coisa é a expectativa, outra coisa é o quê? A realidade! Olha a multidão aí, meu povo! Cadê? Meia dúzia de gato com gato para receber o Bolsonaro! Ô, Bolsonaro! Prestígio está baixo, hein, Bolsonaro! E dia 5, ele vai ter que depor na Polícia Federal, que estava agora há pouco dando uma entrevista na CNN sobre isso, vai ter que depor na PF sobre o caso das joias. Aliás, bota o meme aí, Olivan, do Free Shopping, o meme do Sensacionalista, esse meme é incrível, não sei se está dando para ver aí na tela. Free Shopping do aeroporto escondeu joias e relógios para a chegada de Bolsonaro! A internet não perdoa, a internet não perdoa. Muito bem, gente, nós estamos chegando ao fim da nossa live, a gente faz sempre meia horinha, nós sempre temos o momento do troféu celtinho e o troféu pé de breque, mas antes do troféu celtinho e do troféu pé de breque é o destaque positivo e o destaque negativo da semana, eu vou responder algumas perguntas aí. Bota na tela, Olivan, se tiver alguma pergunta, quem está acompanhando a gente, pode botar a pergunta para a gente conversar um pouco aqui. A Mafalda, depor, ele tinha que ir direto para a Papuda. Mafalda, eu concordo que há todas as razões, e não só nesse caso das joias, na postura dele na pandemia, em várias coisas, para ele ser preso. Inclusive o pessoal fez um pedido de prisão do Bolsonaro no dia 1º de janeiro desse ano, quando ele perdeu o foro privilegiado. E vai ter que responder na primeira instância. Mas, se foi convidado para um depoimento, vamos acompanhar esse depoimento, ele vai ter lá o direito amplo de defesa dele, mas com as provas que já vieram a público, espero que seja punido que responda no Banco dos Réus. O Adriano, Guilherme Boulos, essa volta do Bolsonaro, pode aferventar mais na oposição bolsonarista? Adriano, até pode, lógico que agora eles vão estar mais atiçadinhos e tal aqui no Congresso Nacional. Mas foi meio desmoralizante, né, bicho? Porra, meia dúzia de pessoas para receber o cara? Pelo amor de Deus, até na torcida do Bangu tem mais gente, do Ameriquinha, do Juventus, da Rua Javari. Pelo amor de Deus, chegou meio desmoralizado. E tem uma outra coisa, ele, a discussão não é só política, ele já falou, já não quero ser o líder da oposição. Por quê? Porque ele está com medo de ser preso, ele está querendo se preservar. Ale Brandes, Boulos, tu não acha que a mídia ajuda o Bolsonaro noticiando tudo o que ele faz? E se simplesmente parassem de noticiá-lo, reduzindo ao que ele é ou nada? Ale, eu acho que isso é controverso. Eu vejo muito esse debate na rede social. Falou, porra, parem de falar do Bolsonaro, estão dando espaço para ele. Veja, o Bolsonaro tem uma rede já gigante. ele não depende que a esquerda fale dele ou que a mídia fale dele para ele ter esse espaço, para ele dialogar com milhões de pessoas. Uma coisa é você projetar alguém que não tem espaço nenhum e você fala, porra, você está dando microfone para um alucinado que não se expressaria em lugar nenhum. O Bolsonaro não, ele já tem as redes dele. E se a gente não fala, não faz o contraponto e deixa só ele falando, uma parte da sociedade na qual ele chega só vai ouvir o lado dele. Então, a gente acaba perdendo por W.O. Por isso, eu acho importante noticiar, enfrentar, até para desmistificar a imagem que ele quis construir. Antes da pergunta do Aguiar, eu não sei se você localiza aí, Daniel, que aqui passa muito rápido no meu computador, eu não consigo nem ler direito, mas alguém escreveu Boulos, eu te odiava, mas eu queria ver, eu sempre gosto desses comentários. Mas, enquanto isso, eu vou responder a pergunta do Aguiar. Deixa esse... Ah, não, já achou. Canal João Paulo Fortes. Boulos, eu te odiava. Quando te dei uma chance e te ouvi, passei a te admirar demais. Sou doutorano em Química e queria saber se você tem algum projeto na área de educação para o curto, médio prazo. Obrigado, João Paulo. Obrigado, inclusive, pela abertura. Eu acho que isso é importante, cara. O que aconteceu no Brasil no último período é que as pessoas se fecharam. Ficou um negócio de intolerância, sabe? Ninguém ouve o outro. Eu não gosto, não sei o quê. Então, você não para para ouvir o que a pessoa está falando. Aí você reproduz o meme, você reproduz a caricatura, você reproduz a fake news e está tudo bem. Cada um no seu quadrado. e você não se abre para ouvir o contraditório. Isso esvazia muito o debate público. Então, que bom, que bom que, apesar de no primeiro momento ter uma visão contrária e tal, você se abriu para ouvir e viu coerência ou, enfim, achou razoáveis as questões e os argumentos que a gente traga. Eu fico honrado com isso e te parabenizar pela postura que é rara hoje no Brasil de se abrir para o diverso. Agora, projetos para educação. cara, a gente tem sim o nosso mandato. Um deles, um dos debates é a revisão do novo ensino médio, a revogação da forma como ele foi feito, fazer um ensino médio mais participativo. Já foi anunciado pelo governo Lula o aumento no piso dos professores, que é uma reivindicação e uma demanda histórica. E nós precisamos ter um ensino médio que ele conjugue duas coisas. Um ensino médio que seja ao mesmo tempo crítico, ou seja, que estimule a formação de ser humano e não de máquina, mas um ensino médio que também aponte e prepare as pessoas para os desafios da vida, do mercado de trabalho e tudo mais, que tem uma formação mais ampla e uma formação também específica e técnica. Então, o novo ensino médio não dá isso. Então, o debate que a gente tem feito, eu tenho uma reunião agendada com o ministro Camilo Santana logo após a Páscoa aqui em Brasília para tratar disso. Esse é um ponto que a gente tem batido bastante aqui na nossa bancada. Bom, tem mais um último aí, Daniel, antes da gente encerrar? Pergunta do Aguiar Morzelli. Tem como fazer um projeto específico para a população em situação de rua para um imediato programa de moradia além da cozinha solidária? Tem, Aguiar? E você, olha, o Aguiar poderia ser chamado de mandinar, porque esse é justamente o segundo projeto de lei que o nosso mandato vai apresentar, está sendo elaborado, nós estamos terminando de elaborar, dialogando com as várias entidades que atuam no tema da população em situação de rua e justamente nós queremos fazer um programa federal que ajude, que apoie as prefeituras, os municípios, uma política humanizada de acolhimento e de moradia popular para a população em situação de rua. Na MP do Minha Casa Minha Vida, a proposta é ter prioridade para a população em situação de rua, ou seja, um dos critérios de priorização do programa sejam as pessoas que têm máxima vulnerabilidade, essa é uma pauta nossa. Valeu, meu irmão? Vamos encerrar agora, gente, com o troféu do Celtinha de Prata e o troféu Pé de Breck. Vamos com o Celtinha de Prata primeiro, como eu estava dizendo, é o destaque da semana. Óbvio, o troféu Celtinha de Prata vai para o meu amigo, companheiro, ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, palmas para ele que arrebentou na CCJ, foi esclarecedor, respondeu cada ponto, não recuou e não se intimidou diante dos argumentos ou da falta de argumento bolsonarista. Excelente, Flávio, levou o Celtinha de Prata. E o troféu Pé de Breck? O troféu Pé de Breck vai para ele, o homem que esperava a multidão e que não veio. Jair Bolsonaro que voltou para o Brasil, esperava a multidão, o que ele vai ter no dia 5, quarta-feira, de semana que vem, depoimento na Polícia Federal para explicar o caso das joias. Que escolha baixão, hein, seu Bolsonaro? Vamos que vamos, gente. Bom, pessoal, estamos encerrando mais uma live direto no forno. Quinta-feira que vem, extraordinariamente, nós não teremos a nossa live direto no forno porque não haverá sessão deliberativa na Câmara dos Deputados na quinta que vem. Então, nós não vamos ter pauta para trazer. E a gente tem trazido sempre o sentido dessa live é explicar para vocês o que tem sido debatido aqui na Câmara dos Deputados com toda a transparência e as iniciativas que o nosso mandato está tomando. Como não vai ter sessão deliberativa, ou seja, nós não vamos ter muito o que apresentar na semana que vem e, por isso, voltamos pós-Páscoa, pós-Semana Santa, voltamos com o Direto do Forno na quinta-feira, sempre por volta das 18 horas. Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou, um grande abraço para vocês, grande fim de semana e tamo junto.